Boas pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez vamos fazer aquilo que nós tínhamos falado que ia acontecer no mês de Fevereiro sobre o próximo torneio em RBS. Eu estou aqui com o telemóvel na mão. Estou a ver aqui datas onde possa ser feito o próximo torneio em Fevereiro. Digamos que Fevereiro é o mesmo mundo cheio. Para mim, quer dizer, não é muito, 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 mas é um bocadinho cheio. Tenho aqui algumas coisas. Eu tenho dois, dois, três pios de semana livres em Fevereiro. Vou só aqui ver só uma coisa pessoal, só para não haver erros. Depois não meter o torneio numa data em que eu não possa estar, em que eu não possa estar, mas não se realize. Ok pessoal, então já temos aqui tudo o que nós precisamos. As datas para o torneio serão no fim de semana 17 e 18, 24 e 25. Tenho aqui uma coisa muito importante. 17 e 18 são as qualificações para o torneio. no sentido de vamos ter inscrições abertas a partir do dia 4 de Fevereiro. A gente vai se poder inscrever. Depois, no dia 17 e 18, vai haver as qualificações, que é as equipas todas que estão inscritas vão ter que chegar umas contra as outras. equipas. Por exemplo, em modo de eliminação, as equipas que ganharem vão ficar qualificadas para o torneio. Por exemplo, as quatro primeiras, vamos supor aqui que temos dez equipas. O torneio vai ser composto por duas divisões. a divisão, a primeira divisão, quatro equipas, a segunda divisão, outras quatro equipas. Então as outras duas que perderam, na primeira eliminatória, estão fora. Na primeira eliminatória, ou fazemos um grupo, vamos ver o número de equipas inscritas, para o fazer. Este vídeo também serve muito para saber se vocês querem fazer 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 e 5 x 5. Sim, pessoal. Podemos fazer 5 x 5, mas lá está. Todos os jogadores das equipas têm que estar, têm que ter a subscrição feita no canal RezaBlaser. Tem de estar no grupo de Steam RBS. Ok? Porquê? Para quando for fazer o torneio, eu convidar um por um. Porque assim eu tenho a certeza que é aquele jogador que vai participar. Ok? Depois eu vou deixar as inscrições na página do RezaBlaser do Facebook. Para vocês que também, desde já, era por aí, meterem lá o vosso likezão. Para estarem atentos às coisas que vão acontecendo, porque vai sempre passando por lá e não por aqui pelo canal. Basicamente é isso. Deixem aí nos comentários. Se querem, então, 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 ou 5 x 5. Escolham, falam com os vossos colegas de equipa e que digam a eles. Olha, comentem lá que é para ver se é esta forma do torneio que a gente quer que vai ser. Quanto mais que tiverem comentários, melhor. Porque assim, depois vou ver os comentários todos e vou ver aquele que é o número máximo. Por exemplo, de 1 x 1. É esse que vai ser o torneio. E estamos a fazer este vídeo. E vamos esperar que no dia, dia 2 de Fevereiro, já vamos ver quais são as inscrições que temos. Inscrições, não. As votações que temos. E aí vai ser selecionado que é para depois fazer o formulário do torneio para depois dar a vocês. Ok pessoal, basicamente é só isto. Espero que se dividem outra vez com mais um torneio. E desde já, um grande abraço e muito obrigado pelo apoio que têm dado. Tchau pessoal.